Redação da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal, para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Presidente, pela ordem. A palavra é o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu queria registrar aqui, em nome da comissão com autorização de vossa excelência, em nome da comissão de redação da Assembleia, em nome do Poder Legislativo, agradecer a presença dos alunos da Escola Estadual Dirce José da Silva de Souza, primeiro e segundo ano do ensino médio, também da ilustre diretora, professora e diretora, Samara, é isso? É isso mesmo? Sejam muito bem-vindos ao Plenarinho 3 da Assembleia Legislativa. Hoje é um dia muito importante para a visita de vocês, vocês que estão iniciando aí os primeiros passos para a cidadania. A Assembleia hoje tem na pauta do plenário dois projetos importantíssimos, inclusive um deles, senhora diretora, que trata de uma recomposição de pera inflacionária da ordem de 12,84 aos profissionais em educação do Estado de Minas Gerais, já que nós estamos tratando aqui de uma escola estadual que beneficiará diretamente todo o corpo docente da Escola Estadual Dirce José da Silva e Souza. É um projeto que tem toda a apreciação, o amparo, e que todo o conjunto de deputados e deputadas votarão favoravelmente. Então, um dia muito importante, vocês vieram coincidentemente em uma data muito importante. Tem dois projetos importantíssimos tramitando no plenário. Já passaram pelas comissões, passaram inclusive ontem à noite, nós saímos daqui ontem, era cerca de 10, 22 e 15, aqui quando votamos o PL 822 em segundo turno na Comissão de Administração Pública, que é o PL que dispõe dessa parcela de recomposição das perdas inflacionárias dos profissionais de educação. Sejam muito bem-vindos e Deus abençoe vocês, até porque Santana do Deserto não está perto, está bem longinho, está pertinho lá de Mar de Espanha, Pequeria, como eu conheço alguns municípios do Estado. Então, sejam muito bem-vindos. Então, falo aqui, pedi o presidente da comissão, o deputado Dorgal Andrada, que está aqui à minha direita, logo após lá, o deputado Zé Guilherme, que é o presidente de uma das comissões mais importantes da Assembleia, que é a Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, e mais à direita, o deputado Charles Santos, que também é membro efetivo da Comissão de Construção e Justiça, e, segundo ele, é também da Zona da Mata. Quem vos fala é o deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia. Muito obrigado, presidente, pela autorização para poder falar em nome aqui dos colegas. E aqui acabou de chegar o deputado Enes Cândes, esse moço que é do leste do Estado, da nossa querida e mais quente cidade de Governador Valadares. Muito obrigado, presidente. Nós agradecemos as suas palavras, deputado Sargento Rodrigues, sempre honrando muito esta casa. Cumprimento a diretora, todos os alunos e alunas presentes. É muito bom a participação de vocês aqui. Como o próprio deputado disse, hoje é um dia muito importante para esta casa. É um dia interessante de vocês estarem aqui. Se for a intenção da diretora, eu acho interessante vocês participarem um pouco da galeria, acompanharem as votações no plenário, visitarem algum dos gabinetes, às vezes algum deputado voluntário, para dar um giro com vocês, abrir as portas da casa, que sempre estarão abertas. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Essa é a casa, a gente sempre repete isso muito, a Assembleia é a casa do povo. Então, quanto mais pessoas participarem efetivamente aqui, melhor é para a democracia, melhor é para o nosso Estado de Minas Gerais. E complementar, deputado Sargento Rodrigues, nós temos hoje esse importante projeto da recomposição dos 12,8% para a educação. E eu quero aproveitar e parabenizar o deputado Sargento Rodrigues que estendeu, através de uma emenda, essa recomposição também para a segurança pública. O governo, no ano passado, se não me engano, foi no ano passado, chegou a fazer um compromisso de uma recomposição importante, num valor de 40 e poucos por cento, chegou a cumprir parcela disso, e agora, através dessa emenda do deputado Sargento Rodrigues, ele vai tentar estender não só para a educação, que nós votaremos a favor, mas também para a segurança pública. Então, parabéns, deputado Sargento Rodrigues, o seu trabalho honra muito os deputados dessa casa. Cumprimentando aqui os deputados presentes, Enes Cândido, deputado Charles Santos, e o nosso amigo Zé Guilherme. Vamos, em breve, dar início à continuidade ao nosso trabalho aqui da redação final, mas não antes de passar a palavra para o deputado Zé Guilherme, que muito honra essa casa, e presidente, talvez, da comissão mais importante aqui, que é a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que eu também faço parte. Uma palavra, deputado Zé Guilherme. Obrigado, presidente Dorgal. Bom dia a todos vocês. E, com muita alegria, de uma forma especial, falo para vocês, que são alunos de uma escola estadual de Santana do Deserto. Eu sou votado em Santana do Deserto. Acho que sou o segundo deputado estadual mais votado na cidade. Então, recebo vocês de uma forma muito carinhosa aqui. Eu, que já conheço a cidade, fui várias vezes na cidade, conheço a realidade lá de vocês, uma cidade superagradável, uma qualidade de vida muito boa. E que bom que vocês saíram lá de Santana do Deserto e estão aqui para conhecer a nossa Assembleia Legislativa, que é a casa de povo, é a casa de vocês. E nós aqui, os deputados, nós representamos vocês. Então, é bom que vocês venham, vocês que são estudantes, que conheçam a realidade e que possam, inclusive, propor e façam um desafio para vocês. Pensem lá no projeto de lei, para que vocês venham aqui com os deputados e que nós possamos caminhar juntos em um projeto que possa atender a vocês lá. Está bom? Muito obrigado pela presença de vocês. Complementando os colegas, deputado Enes, o nosso baluarte da segurança de Minas Gerais, que é o deputado Sargento Rodrigues, um homem de uma história inigualável dentro dessa Assembleia de Minas, o jovem presidente Dorgal e o nosso querido líder, o nosso querido líder que está aqui, já no segundo manual do meu companheiro, chegamos juntos, não é, pastor? O Enes Cano está lá, o meu companheiro de Valadares. Mas muito feliz com a visita de vocês. Leve um forte abraço a todos, a todos os moradores de Santana do Deserto. Um abraço especial do deputado Zé Guilherme. Bom dia a todos. E o principal, que eu falo sempre. Fiquem com Deus. Gostaria de indagar o deputado Enes, o deputado Charles Santos, gostariam de usar a palavra. Não, Santos, não dá a palavra, não. Então, dando seguimento aos nossos trabalhos, é a presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar, discutir, votar pareceres de redação final, receber, discutir, votar proposições da comissão. Esta reunião está suspensa por tempo indeterminado. E aí Obrigado.